E agora é hora de falar das movimentações políticas aqui na Grande Vitória e em todo o Espírito Santo com o nosso prefeito da Rede Tribuna, o nosso Eduardo Maia. É ele que é o nosso intendente, o nosso colunista de política da Rede Tribuna. Tem todas as informações e mais um pouco, né Eduardo? Boa noite! Boa noite, Camargão, meu amigo. Boa noite para todo mundo que acompanha o TN2 nessa sexta-feira. Hoje as novidades são referentes à Grande Vitória. Primeiro em Vila Velha, talvez um dos maiores mistérios envolvendo o período político, foi, enfim, revelado que o prefeito Arnaldinho Borgo, do Podemos, revelou quem vai ser o vice na chapa dele. A gente nos últimos dias conjecturou aqui quem poderia ser escolhido entre Cael Linhares, do PSB, mesmo partido do governador Casagrange, e também o presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzucci, do MDB. O prefeito, afinal, escolheu Cael Linhares. Ele é pai do ex-vice-prefeito Victor Linhares, do Podemos, hoje deputado federal, e é amigo pessoal do governador Renato Casagrande. É filiado do PSB há mais de 30 anos e também foi presidente da CESAM. Então isso confirma que a parceria entre o governo do estado e Arnaldinho Borgo em Vila Velha está mais forte do que nunca. Nos últimos quatro anos, Renato Casagrande foi o responsável por ajudar Vila Velha em diversos investimentos. Então, Arnaldinho Borgo, a pedido do PSB, nos bastidores, inclusive, tem gente que fala que foi a pedido do próprio governador Renato Casagrande, aceitou convocar Cael Linhares para compor a chapa de vice. Agora, o problema é que haverá ruído, e haveria ruído de qualquer forma, seja qual fosse a escolha de Arnaldinho Borgo, porque ele deixa de escolher um dos principais aliados, que é o presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzucci. Bruno, inclusive, gravou um vídeo para as redes sociais, dizendo que trabalhou muito, semeou. Ele fez uma analogia com a história de Daniel na Cova dos Leões, uma história bíblica, que Daniel foi jogado na Cova dos Leões depois de semear, depois de trabalhar. E essa analogia foi encarada como uma indireta ao prefeito e, então, aliado a Arnaldinho Borgo. A gente até tentou conversar com o Bruno a respeito da decisão, se o Bruno continuará apoiando o prefeito, mas ele não retornou aos contatos da coluna plenário. Então, fica assim, Arnaldinho Borgo agora tem uma chapa completa, Arnaldinho Borgo, prefeito, e vice-prefeito, Cael Linhares, do PSB. E falando agora um pouquinho sobre a capital, sobre vitória, a Convenção dos Republicanos aconteceu, que é o partido do prefeito Lorenzo Pasolini, e Lorenzo Pasolini, pela primeira vez, afirma que é candidato à reeleição. Mas ele ainda não definiu quem vai ser o seu vice. Esse mistério vai ser revelado aí, provavelmente, na próxima semana, no mais tardado, daqui a duas semanas. Fato é que todos os cotados para compor a vice de Lorenzo Pasolini estavam na Convenção dos Republicanos, que é o ex-secretário de governo Aridelmo Teixeira do Novo, presidente do PP Municipal, Marcos Del Maestro, ex-presidente da FINDES, Cris Samorini, e o atual presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet. Inclusive, os três integrantes do PP aproveitaram para posar nas fotos com Lorenzo Pasolini, fazendo o gesto de 21. Cabe lembrar que 10 é o número dos Republicanos e 11 é o número do PP. Ou seja, claramente aí fazendo uma referência à União das Chapas. E nesse sentido dos números, uma referência se Pasolini escolher realmente um dos três, um dos integrantes do PP. E por fora, corre o Aridelmo Teixeira, que é um homem de confiança extrema de Lorenzo Pasolini. Nos bastidores, o que se fala é que o Lorenzo, inclusive, pede conselhos a Aridelmo com frequência, e que estaria aí como uma das possibilidades cotadas para Pasolini escolher. Agora, nos bastidores, o que se fala é que Pasolini deve mesmo escolher o integrante do PP, até porque o partido vai gerar um tempo de televisão interessante para o candidato à reeleição, e o Novo não vai dispor desse tempo. Então, estrategicamente, além da parceria de PP e Pasolini, a questão do tempo de TV poderia e deve pesar na escolha do prefeito. E isso a gente só vai descobrir daqui a alguns dias. E cabe lembrar que esse final de semana a gente vai ter a convenção do PL em Vila Velha, lançamento aí da candidatura de Alexandre Ramalho, também do João Cosa e do Vitória. Então tem muita coisa para a gente falar aqui para todo mundo que acompanha o TN2, para todo mundo que acessa o Tribuna Online, claro, para o leitor do jornal A Tribuna. Camargão, meu amigo, cestou e é com você!